E todos os meus olhos estão acalmados E uma aflição O que não tem pergunta, nem nunca terá O que não tem pergunta, nem nunca terá O que não tem pergunta, nem nunca terá O que será que será Que dá dentro da gente que não devia Que desacata a gente que é revelia Que é feito uma guardente que não sacia Que é feito estar doente de uma fria Que nem dez mandamentos vão conciliar Nem todos os ungüentos vão aliviar Nem todos os quebrantos vão alquimia Que nem todos os sonhos Será, será O que não tem governo nem nunca terá O que não tem juízo O que não tem juízo Nem nunca terá Nem nunca terá O que não tem juízo O que não tem juízo